Oi gente, bem-vindos ao longo vídeo. Como vídeo de janeiro, para começar o ano de 2024, eu quis tomar coragem e falar um pouquinho sobre relações, que pode ser amizade, como também relações amorosas, como essas relações influenciam na nossa rotina, na nossa produtividade, no nosso foco nos objetivos. Pode ser também que não sejam necessariamente objetivos, mas nossa vida espiritual, nossos valores. Então, aquilo que eu vou falar aqui, obviamente, é focalizado também em questão de produtividade, trabalho e tudo, mas você pode colocar em todas as áreas da sua vida. Vou tentar fazer um vídeo curto, mas trazendo as coisas essenciais. Obviamente, qualquer outra informação, eu não posso falar tudo aqui em um vídeo só. Em 2023, para quem não assistiu o vídeo lendo a carta que escrevi para mim mesma, onde eu compartilho um pouquinho do meu 2023, eu vivi um término de namoro. Esse último relacionamento, eu já tinha percebido há só um ano que eu estava com essa pessoa, como não estava trazendo coisas boas para mim. E vendo tantos vídeos sobre relacionamento tóxico, amizade tóxica, aconteceu comigo também. Fui vítima disso. E não é um problema ter acontecido. Obviamente, o problema é se você continua sempre com aquelas mesmas amizades tóxicas ou mesmos relacionamentos tóxicos que não levam você a nada. Gente, é impressionante como é impossível você dizer para a pessoa terminar aquela amizade, aquele relacionamento amoroso. É inútil. Porque você entra em um ciclo que você nem percebe que entrou. E o que eu quero dizer com isso? As consequências do meu relacionamento, desse relacionamento tóxico, começou já em 2021, mas foi realmente tendo consequências ruins na minha vida, naquilo que eu era ou não. Enfim, mantive meus valores, porque de caráter, né? Então, isso é muito subjetivo a coisa, né? Então, meu caráter me ajudou a manter meus valores, valores cristãos, meus valores, aquilo que eu acredito ou não, que seja o certo ou não. Mas outras coisas, devagarinho, esse relacionamento foi tirando. Então, para que eu estou fazendo YouTube? Ah, pensa só em trabalhar. Fica só isso. Para que você se veste assim? Ah, mas assim você parece isso. Pequenas coisas que não eram ditas de jeito agressivo, de jeito arrogante, mas que me levavam devagarinho a ter dúvidas. Ah, também, mesmo eu indo para a missa todo dia, pedir a Deus e entender o que Deus dizia de mim, o que Deus queria de mim, né? Então, tudo isso foi me afastando devagarinho, sem eu perceber. Para que eu vou tirar uma foto? Para que eu vou fazer um vídeo? Ah, mas tá, eu vou tentar esse trabalho meu como social media. Ok, mas, no entanto, eu preciso ter um trabalho fixo, porque, né, isso aí só se der certo, que aí eu largo o trabalho fixo. Tantas coisas que me levaram também a não saber mais quem era, o que eu queria. Eu entendi o tanto que eu perdi, comecei a diminuir, a diminuir aquilo que eu era. Claro que a gente não pode dar responsabilidade das nossas faltas a alguém, óbvio. Isso aí é outro discurso, eu não tô querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que, quando você está num relacionamento tóxico, numa amizade tóxica, você não percebe, mas acaba não sendo você mesmo. Não crescendo. E ficando pobre, pobre mentalmente, acabam sugando sua energia. Então, eu demorei muito. Eu sabia que eu estava em algo errado para mim, que não estava me fazendo crescer, mas tinha essa dificuldade de sair. Perdi também uma amizade, que aquela, eu achava que era aquela amizade que, tudo bem, ela errou uma vez, voltou, vou perdoar, óbvio. Eu via também que eu queria muito bem a essa pessoa, uma amiga. Perdoei, óbvio, mas isso não quer dizer que você tem que voltar a falar com aquela pessoa. Mas eu dei outra oportunidade. Acabou fazendo o mesmo erro, depois de um ano, dois. Do nada me tratava mal. E muitas mudanças de um ó. E falta de diálogo. Então, eu via a importância que eu tinha, que eu via a importância que ela tinha na minha vida, mas que não trazia nada. Então, era só na minha cabeça. Era um apego. Era um querer bem, mas tóxico. Um querer bem que acabava diminuindo. Ela não estava dando. Não que a gente tem que dar, dependente daquilo que o outro dá. Não. Mas era algo que realmente eu via aqui. Eu estava dando mais, dava mais importância num erro, ou sei lá. Eu gostava de uma coisa, ela sempre criticava. Quase sempre criticava. Quando era algo dela que eu não gostava, querendo ou não, eu respeitava o gosto dela. Então, são pequenas coisas que, gente, quando terminei com o meu ex. E uma semana, um mês ou dois meses depois, essa minha amiga, a gente tinha viajado. E do nada mudou de novo. Fazendo as mesmas coisas que fez dois, três anos atrás. Foi um livramento. Os valores eram totalmente diferentes. A superficialidade, eu com meus defeitos, mas também minhas qualidades. Pronto. Não tinha como. Então, aquilo me fez entender como a gente precisa perdoar. Mas não precisa estar perto. Não quer dizer que se você se afastar com a pessoa, que você é uma pessoa ruim. Não. Muito pelo contrário. Pra focalizar e finalizar esse vídeo. Relacionamentos e crescimento. Afaste aquilo que impede você de crescer. Que não acrescenta nada nos seus valores. Isso não quer dizer que você não vai falar, se você encontra aquela pessoa, não vai falar com a pessoa. Ou vai achar que você é superior a ela. Porque nós não somos superiores a ninguém. Nem quem vai pra igreja, que vai pra missa todo dia. Como também o ateu que não acredita em nada. Ninguém é melhor que ninguém. Mas, o importante é a gente respeitar nós mesmos. A vida que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida. Uma dignidade. Uma personalidade. Então, temos que ser sim humildes. Ver aquilo que a gente pode melhorar também como pessoas. Que são nossos defeitos. Nossas faltas. Mas, também, nós temos nossa dignidade. E vocês vão ver como, tirando certas coisas. Pode ser também objetos, tá? Vícios. Aquilo vai livrar você de tantas outras coisas. Vai fazer você crescer na espiritualidade. Com você mesmo. No seu trabalho. E, gente. Inveja existe. Nós, muitas vezes, invejamos alguém. Eu tenho ciúmes. Aquilo que... Enfim. Pecados que todo mundo tem. Mas, como é importante a gente, muitas vezes, não está nem achando sempre que a gente tem que mudar. Mas, também, nem a parte da vítima. É um equilíbrio dos dois. Então, até o dizer não. Até tirar pessoas do nosso Instagram porque não acrescentam mais em nada. O que é que um famoso vai acrescentar para mim? Se não é um famoso que traz conteúdos daquilo que eu gosto, por exemplo. Então, retirar todas essas coisas, até no nosso celular, no nosso iPad. Enfim. Isso é super importante. E eu posso dizer como isso abriu mais portas para o meu trabalho. Não tive mais medo de encarar a realidade. Eu não sei como vai ser daqui a dois anos. Mas, hoje, eu sei que eu estou vivendo e colocando o meu dinheiro guardado. Com o meu trabalho, com o trabalho que eu gosto. Dando o meu melhor. Voltando com o YouTube. E, repito. Eu não estou falando que eu desapareci do YouTube só por conta desse relacionamento. Porque eu não vou colocar responsabilidade nessa pessoa. Mas, é porque eu não encontrava mais a mim. E, eu não vivia mais essas áreas na minha vida que eram importantes para mim. Muito pelo contrário. Foram rebaixadas como se fossem coisas horríveis. Então, gente. Tenham cuidado. Vejam antes que seja tarde. E, cresçam. Cresçam como pessoas na parte espiritual, profissional. Deixem sempre o melhor. E, obviamente, tudo isso. Não para se angloriar. Mas, para sermos pessoas melhores. Para o outro. Para o nosso trabalho. Para aquilo que a gente quer dar. Na nossa parte espiritual. Do trabalho. Na nossa vida familiar. E no nosso relacionamento. Melhor estar sozinho. Com poucos amigos. Ou sem amigos. Achando a pessoa. Que possam. Querendo ou não. Deixar a gente ser quem a gente é. Mas, também. Fazendo a gente crescer. Nas coisas que. Fazem parte da gente. Do que. Ter mil amigos. Ou estando preso. Em uma amizade. Ou em um relacionamento. Que colocam você para baixo. Não que você tenha que depender dessas pessoas. Para estar melhor. Para se levantar. Mas. Você precisa só de Deus. Pelo menos eu que acredito em Deus. Eu preciso só de Deus. Ninguém vai me levar a plena felicidade. Só Deus. Mas. Pessoas que nos ajudem. Quando necessário. Que a gente possa também ajudar. E sim. Trailarmos um caminho. Para Deus. Um caminho para. Um trabalho digno. Um trabalho onde a gente possa dar o nosso melhor. Porque Deus nos deu também dons. Que a gente vai aplicar no nosso trabalho. Na nossa família. Que seja uma inspiração para a gente. E nós para elas. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Mande esse vídeo para alguém que está precisando escutar essas palavras. Não deixe de deixar um like se você gostou. Coloque nos comentários algum tema que vocês querem também ver. Ou se vocês gostaram desse vídeo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.